3,2,1 Bem vindos ao Luz ao Brasileiro de Roleplay Vamos jogar Dungeons and Dragons Eu sou o vosso mestre de jogo Felizberto Lagartinha Neste caso vamos jogar Adventures League É uma mesa aberta que tínhamos Tínhamos todos os domingos Qualquer pessoa pode criar uma personagem Enquanto o Vevega pode entrar Agora já não é todos os domingos Mas para saber os próximos jogos Juntei-se ao Grupo Luz ao Brasileiro de Roleplay Mesmo que não seja eu a mestrar Há sempre pessoas à procura De pessoas para jogar online No vosso horário Porque há pessoas a falar português Em todos os horários do mundo inteiro Não é? Então Temos algumas caras novas Outras Antigas Do lado mais à direita Com a cadeira Racing Moderna Temos o Spawn Spawners Olá Olá Eu quero fazer conhecê-los Ele teve 5 minutos a ensinar-me A dizer o nome dele correto Mas eu errei Spawners Spawners Ok Easy não é? Pode ser Pode ser Depois temos o Tiago Que é a primeira vez que vai jogar É o quê? Primeira vez Dungeons & Dragons Ou primeira vez Roll20? Não Primeira vez Dungeons & Dragons foi até à noite E Roll20 também Sim Então O Tiago Vai jogar pela primeira vez Dungeons & Dragons A primeira vez Adventure League Ah Desculpa ontem jogou já a primeira vez E Tiago Uma vez que é a primeira vez que jogas Adventure League Ah Spawn Spawn Easy Tu também é a primeira vez que jogas Adventure League? Sim É a primeira vez Sim É a primeira vez As vossas personagens recebem cada uma 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 opção de cura Cortesia da Wizards of the Coast Vão precisar Vão precisar Vão precisar Vão precisar Nem outros Temos a Capita Que não tenho a certeza que cá está Porque ela teve uma emergência familiar Queria muito jogar mas Ah Pode ser que depois junte Ah O Mas não é nada de grave O que eu preciso O Francisco Yo 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 Francisco porque é que estás preto numa crã Estou preto mesmo Ya Estás a Estás a Tu também estás preto Tu também está preto para vocês Yep Dá aí as refresh Reconnect Oh agora estás Estavas todo bonito e voltaste a ficar preto O que é que aconteceu? Será que eu dei as refresh à página? Então dá reconecte outra vez É É Loading Ele também está com o meu problema Aquele Loading Yes Francisco O Francisco O Francisco Já é conhecido Agora voltou aqui Espera Já vei que agora vou ter que mandar a cenário Espera Tirar os óculos O Francisco É O Francisco É O Francisco O Francisco É da ideia não é coater não Sim Por que é que eu não vejo o vídeo de ninguém? Deixa eu te dizer Não está bem a cara de ninguém Porque eu estou com esta porra em pequenino Sim Tu Tu Vocês podem ver que o Francisco tem a estatura do anão Porque ele vai jogar com o anão Porque se pôs a câmera assim a apontar para baixo Que é para nós vermos que ela está a jogar do barba Para ser mais bocadinho Certo Certo E a barba também é para estar em character Porque toda a gente sabe que a Casanás tem uma barba Obviamente E temos o Bradur Pedro Sou eu Pedro Não é? Bem vindo Pedro já é um Já sou o Morreio Sim Presença de longa data E estamos à espera da continuação da aventura por parte do Pedro Da aventura começada pelo Sérgio E que nunca vai dar Crónicas de Fall Crest Esperai 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 Está aqui na stream Cobrando do universo Queremos saber o Eu vou me ter medo Eu vou me ter medo Esperai Deixa-me procurar Cobrando do universo Volta de Crónicas de Fall Crest O que é que eu vou pedir? Que cada um Apresente um pouco a vossa personagem rápida Tipo tipo Geneslos E coisas interessantes Que eu posso usar Ou é Lorne O Sérgio não fala É assim Eu Sérgio desculpa Fala 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 O Sérgio é É quase como Sem apresentação Sérgio é da casa Sérgio é da casa Também tem jogado connosco desde que eu me lembro Ué Ué Sim Por acaso Tenho pena do grupo Que eu comecei originalmente Eu primeiro comecei com Pathfinder Eu não sei se vocês apanharam isso Depois Joguei a Pathfinder uns anos Depois Aqui no Roll20 Depois passei a jogar o As Minas de Fandelver E o Princes of Apocalypse E tinha um grupo muito engraçado Mas isso é D&D Não é Sim Depois O Pathfinder Foi mais tipo Unshots Era We Be Goblins E coisas assim Muito engraçado Qualquer dia Jogamos esse módulo Tenho aí montado Bom Voltando aqui Então falo Um pouco Rapidamente Sobre a vossa personagem Tipo aí 30 segundos E O level Que é para eu Perceber então Qual é o Nível ajustado da aventura É Eu posso Começar Uhum É Toda a minha personagem Eu não vou achar ela É um melhor Eu Eu Não me lembro Hum Já começaste com os cortes Não? Diz lá outra vez 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 Tens alguma Tens alguma coisa Ah Ah Sim Emerald enclave O gajo é Outlander Emerald enclave Sim Tem nível 3 É isso? Exatamente Ok É Ok É É Eu sou de nível mais baixo Depois dá um... Não, não és Já está Não é que... Não é que não vai ficar... Eu desliguei o vídeo pá Tem que ser... Ah ok Exato É E... O... 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 Qual é o... O... Qual é o teu... O teu defeito e essas coisas? É pá É pá Não seja no mundo Espera lá Veja a ti Veja a ti Veja a ti Não 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 Estou a falar cobrado Desculpa Ah Sim Eu falei de... Ah... Nenhuma fação E nível 1 Nível 1 Ok Despeitado Francisco Yo Tem uma clérica Ana Ana sim Darona Darona Eu sou ex Nível Nível 2 A que sofreu tanto na ultima aventura Só nível 2? Já não tinhas subido Não Então eu A ultima aventura foi a que... Eu só participei com uma vez Com Ana Ah se eu participasse uma vez Então é Isto é que estás na nível 2 Se não... Claro E então... E fui pendurando um gancho E fui pendurando um gancho E fui pendurando um gancho Um gancho Pois foi... Foi quando eu saí a meio e tive voltado Ah Ah Portanto és um... És uma clérica Uma clérica Ana E a deus é a mistra Uma discípula da noite Da noite não da luz Fala um pouco sobre mistra Falar um pouco sobre mistra Pensa nisso Depois Depois já me fale Ah... Tiago Ok Então O meu carácter é um rogai elf De nível 1 Ahm... As flaws dele é que Ele não confia muito nas pessoas Por causa de ter sido traído Por um dark elf Que lhe ensinou tudo o que sabe Atualmente Como é que chamava esse dark elf? Ahm... Esse dark elf Chama-se Caronis Dead Art Ah... Tá na minha... Sim... E diz-me uma coisa Qual é a tua cidade de origem? Ahm... Isso... Ahm... Já não me recordo Quando nós estivemos a ver Nós falámos nisso Só que eu já não me recordo Qual é que ficou Porque eu não notei Tens alguma facção? Ahm... Sim... A minha facção é o... Zentarim Oh... Shit... Não diz tudo disso Ahm... Então... O teu personagem chama-se... Ahm... Galithiel... Storm Raider E o... Sponzy É... É... Bom... Meu personagem é o Patros Anks Ele é um humano paladino Level 1 É... Personalidade dele É... 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 Playa... Redomacia e... Persuasão e são... Ferramentas úteis para... Resolver diversos conflitos Ele... É... Devoto de TIR E... Ele é... Filiado... A... O... Ordem da monopla também Foi assim dentro Qual é a tua... Isto é... Basicamente Ele não tem... Não tem... Não tem... Defeitos... É isso? fromyld O Batros não tem defeitos, é isso? Não entendi. Tem defeitos? Tem alguma flaw? Ah, sim, tem sim. O defeito dele é que ele obedece a lei mesmo que ela trouxer angústia para ele. Ele é incapaz de agir contra os princípios que são regidos pela ordem. Então, ele tem esse perfil, né, até por ele ser devoto de tir, né, ele está sempre obedecendo a lei e ele não consegue de forma alguma ir contra a lei, mesmo que isso venha a trazer algum prejuízo direto para ele. Ok. Já agora, se quiser saber a minha flaw. Ah, basicamente é, agora que eu retornei ao mundo, é pá, eu gosto demasiado dos prazeres que ele providencia. A minha flaw é fácil, é a flaw de todos os genuís. Beber e mais beber. Pensava que era ouro? Não, não, é beber e mais beber e beber a solução para tudo. Ok. Ahm. Tirei a deus da justiça. Deus da justiça. Espetáculo. Ahm. O bradur. Qual era o teu colega? Lembra-me lá o teu deus? Talu. Deus da tempestades. Da? Das tempestades. Tudo deus da... Não, é que não me esquece de sugerir? Então, porquê que esclareste-se, deus? Ah, por exemplo. Esclare equity, eu contei, gente. Esclare primeiro o... Pois colarecou o deus. Pronto, vi. Visto. Sim, veja. Sim. Ele fazia parte dos orcos e foi corrido lá, porque não era sucessivamente orque para os orcos. E também é meio humano, não é sucessivamente humano para os humanos. Então, enquanto estava sem saber onde fazia, uma tempestada bateu-se sobre ele. E ele ouviu uma voz na sua mente. E era Talos. Achei eu. Vamos lá ver. O que é que o Talos lhe disse? Disse que Grooms e os seus orcos não sabiam a verdadeira força cá dentro de mim e que eu ia mostrar-lhes o que é a verdadeira força. Grooms? Grooms que é o deus dos orcos. Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é perfeito. Ok. Então, voltando aqui assim para o start. Vocês estão em Parnasto. Quem tem faça são, portanto, Galitiel, Bassros e Elorna. Vocês receberam informações de que há um exército. Acho que para o Bradura e para o Elorna isto não é novidade. Portanto, há um exército que está a juntar-se para atacar Parnasto e os humanos. E, nomeadamente, pediram-vos para ajudar a preparar Parnasto para a invasão. E o Sponese recebeu uma missiva especial da Order of the Gauntlet, portanto, a manopla, a dizer que há suspeita que hajam adoradores de Siric nas montanhas à volta de Parnasto. Uma vez que foram vistos símbolos de Siric ao longo do caminho e também alguns pequenos altares dedicados a esse deus. Sabes, para o vosso conhecimento, Siric é um deus do tipo da destruição. É o deus da... Do wild, como é que se diz? Da selvageria. E, portanto, pedem-te que possas destruir esses altares e acabar com a fonte de adoração a Siric nas redondezas. Entretanto, vocês estão em Parnasto e dirigem-se ao Golden Tankard. Podemos comprar coisas. Podem, sim. Há uma loja, talvez, se calhar até, vou dizer, excepcionalmente, vou dizer que depois compras quando chegares a essa loja. Golden Tankard é aqui assim. Certo. Vocês dirigem-se ao Golden Tankard. As ruas estão cheias de refugiados, animais. Cheira muito mal pela cidade. Não há propriamente... Sendo uma cidade medieval, não tem propriamente desculamento de esgotos. E, conforme vocês vão passar por uma das casas, uma senhora diz, água vai! Está bem, está bem. Elorn, faz um Dexterity de saving throw, se quiseres tentar, não sei muito... Ei, eu fone que-se a sério. Está bem, pronto. Ou seja, Dexterity, não é? Então, vamos lá começar. Tu desviaste mesmo a tempo de evitar... Ei! O que é que foi? Minha adorable senhora, por favor, tente não atingir os transiuntes da sua cidade, sim. Eu avisei, água vai! E pum, fecha a janela. Vocês, quando chegam a Parnest, à taberna de Golden Tankard, existe pouca gente na taberna. Existem alguns homens da milícia, um outro alfelfe, um pouco mais vestido, assim, com roupas usadas. E os três estão a sair, e o senhor da taberna, assim, mais forte, ele diz... Ah, meus amigos, desculpem, nós estamos fechados. Elorn e Braddurce, vocês já jogaram aqui em Parnest? Não sei se já... Não. Ok. Acho que... É personagem não. Então, vocês não reconhecem o homem? Não. Certo. Ele diz... Ah, desculpem, a taberna está fechada. Depois, olho para vocês... Sim, mas nós viemos... Para ajudar-vos a defender a aldeia. Meu bom senhor. Ah... 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 Entrem, entrem, eu quero falar com vocês. Muito bom, agradecemos a sua hospitalidade. Muito bom, agradecemos a sua hospitalidade. Entrem, eu entro com eles. Vocês entram? Eu entro, sim. Diz, diz. Spawn? Não, eu agradeci, eu agradeci ao estado janeiro e entrei também. Ele tem uma filha, pai de uns 17, 18 anos, 18, 19. E ele diz a ela, oh filha, traz uns queijinhos aqui para os senhores e uma tacinha de vinho. E enquanto eu disse, olha, isto tem sido muito complicado, tem havido refugiados, ataques, a última vez atacaram uma quinta, tem havido orcs a atacar quintas e queimaram os cereais da quinta. E eu estou desconfiado também que há sabotagem por parte de membros aqui de Parnast. Por isso gostava de, uma vez que vocês são forasteiros, e nunca cá tiveram, gostava de vos contratar para que pudessem sorreteiramente investigar quem é que anda a sabotar as coisas. Eu dou-vos 50 de golo, se descobrirem quem é. Meu bom senhor, eu olho para o senhor, meu bom senhor, eu gostaria de fazer algumas perguntas antes, se é possível? Claro, claro. Quando foi que ocorreu esse último ataque que o senhor anunciou? Foi há três dias. Há três dias? E o que consiste? Eles só vêm e causam o caos no Parnast e saem, ou eles estão à procura de alguma coisa, ou roubando a população? Qual foi o comportamento desses atacantes enquanto eles estiveram na cidade? Eles têm assaltado várias quintas. Eu desconfiava que houvesse um acampamento perto e tenho andado a pedir ao TOV e às milícias para, especialmente ao TOV, que é o nosso batedor, que descubra o acampamento, mas ele diz que não há aqui nenhum acampamento perto, não entendo. E vocês observaram algum tipo de símbolo específico nas vestimentas desses atacantes, que pudessem identificar eles com alguma organização? São orcs? São orcs. São orcs. Mas eles não trajavam nenhum tipo de vestimenta que tivesse algum símbolo deles, referente a alguma organização ou alguma divindade? Não sei, mas talvez possam perguntar mais ao TOV, no entanto, em relação aos orcs, se puderem fazer alguma coisa agradeço, mas neste caso a minha maior preocupação é com as sabotagens, porque, já da outra vez, incendiaram este... desapareceram coisas do celeiro e quem está a guardar... Ah, quem está... dá-me só um segundinho para eu não dizer nenhuma argeneira... Ah, têm desaparecido coisas do... 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 do sítio onde guardamos comida e eu desconfio que é o Gundalin, porque o Gundalin nunca gostou muito de mim e deve querer... pôr as culpas em mim. Quando é que foi a última vez que desapareceu alguma coisa? Ah, foi... foi... ontem. E costuma desaparecer todos os dias? Ah... todos os dias há acontecimentos estranhos. Da outra vez caiu uma... uma... torre de vigia, onde estava um... um dos nossos milícias e ele infelizmente morreu. Bom... basicamente, deixe-me só dar uma... uma perspectiva... em Parnaste... esta é tipo a nova Parnaste... há uma velha Parnaste que era um... um outro lugar... Ah... vou contar isto sem ser na... na interação porque se calhar é mais fácil... vocês ficam a saber na conversa com o homem... a velha Parnaste era... era fortificada... e depois houve o culto do dragão... esteve ali... esteve ali... e... e basicamente agora está em ruínas... a velha Parnaste... mas... o que eles fizeram foi... e usaram pedras... dessa... 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 velha Parnaste para construir esta torre... que depois ruiu... Portanto as duas torres estão no canto inferior esquerdo da imagem... com balistas e tudo... E assim... assim... foi uma outra torre... que não está aqui na imagem... é assim... Mas desse género... exatamente... Então, e que outras sabotagens é que tem acontecido? Eu só quero tentar encontrar um padrão, basicamente. Olha, todas as carruagens que o Gundalin tentara arranjar, passado pouco tempo, rebentam ainda. No outro dia a carruagem do Solaster, partiu-se a roda e ele teve que mandar arranjar outra vez. Parece-me um bom sítio, ok. Mas quem é esse Gundalin? O Gundalin é o gajo que arranja as carroças. E você suspeita que ele possa estar por trás dessas sabotagens? Gundalin tem inveja de mim, sempre teve inveja de mim. Ele espalha mentiras sobre mim. Ele tem inveja de ser a pessoa mais importante desta aldeia. Mas onde a gente pode encontrar esse mundo? E mais, digam àquele rapaz, o filho do Gundalin, para manter-se longe da minha filha. Ah, e essa filha? Ok, está bem. Qual filha? Ele tinha morrido, esse gajo tinha morrido. O Gundalin tinha morrido? Tu não sabes. Pois eu sei, mas ele tinha morrido. Já não me lembro. Não, não digo isso. Isto é auto-character. Não me lembro de nada. O Elan vai dizer, bom então... Acho difícil o Gundalin ter morrido. Então nós não fomos salvar, não levámos um gajo qualquer que queria casar com a filha deste. E levámos-lhe connosco, não sei onde, depois o gajo morreu. E nós trouxemos-lhe de volta morto. Já não me lembro. Foi aqui. Foi, foi aqui, mas não lembro de ser este, mas tudo bem. Depois não posso verificar. Tudo bem, já. É o irmão géme. Não interessa, não interessa. Eu também não sei de nada. Portanto, o Elan vai dizer, bom então, mas... O que é que isso tem a ver com o ataque que veio? Vocês não têm tido... Pois, estou aqui para lutar contra orcs, para andar aí atrás de miúdos. Você acha que estas sabotagens têm a ver com o ataque que vai acontecer? Eu não diria que o Gundalind está metido com os orcs. Eu acho que ele simplesmente é parvo. Então desculpe lá meu senhor, mas nós não temos tempo para estar a lidar com... Com crianças brincadeiras de... Brincadeiras. Mal gosto, acredito, mas... Se os 50 de gold não vos servem eu dou a outras pessoas que possam investigar. É neste momento que eu dou um passo à frente e digo, eu quero. Eu quero 50 de gold e uma cerveja. Ora, aí está uma nã com bom sentido de negócio. Filha, traz uma cerveja para esta senhora, para esta formosa donzela de barba. Isto não é barba. Isto é uma armadura natural. Não seja inconveniente. É buço. Certo, certo. Não é barba, é buço. É barba, é buço, exato. É isso, é isso. O resto... Sim, de facto... Mas temos que investigar isso, estão a atrapalhar o esforço de guerra, estão-nos a prejudicar indiretamente. Sim, em todo caso, o Tov há de saber mais sobre os orques, se há que vocês têm interesse, se quiserem perguntar. Sim, sim, claramente. Sim, sim, claramente. Mas nós provavelmente vamos ficar aqui há algum tempo na cidade e portanto, vamos... Manteremos os nossos olhos atentos a qualquer questão fora do público. Mas acho que temos que falar com o Tov. Tov? Dov. Dov. Bem, está a ficar tarde, vocês têm um sitio onde dormir? Efetivamente não. Na verdade não, mas acabamos de chegar. Ele disse, eu aqui não tenho espaço, mas nós estamos a montar um sítio para os refugiados no celeiro, nos estábulos, se quiserem... Eu propunho qualquer bocadinho no chão, serve para eu poder meditar. Ah, eu quero uma cama boa! Desculpa? Exatamente, uma pessoa chega aqui e agora vai para os estábulos. Porquê? Não sou digno de ficar num quadro. Eu não posso ajudar-vos, mas se quiserem... E o que eu propunho é vocês espereitem, se virem que não vos servem, podem sempre tentar outro sítio, mas duvido que consigam arranjar melhor. Do que os estábulos, a esta altura. A cidade está cheia de refugiados. E a cerveja? A cerveja está na tua mão. Ah, está na tua mão. Já é como a de qualquer umzinho. É bom senhor, tendo um teto e uma parede para cobrir o vento, para mim está de ótimo tamanho. Eu agradeço a sua oferta. Cerveja deliciosa! Então, ele diz que vos acompanha. Ele fecha a taberna. Diz à filha para não sair da taberna porque... É muito perigoso na boa noite. Sim. E vai com vocês até ao estábulo. Vocês são acometidos por sons de crianças a chorar conforme o cheiro chegam ao estábulo. O garganta começa, os olhos começam a afirmar. O anão já tirou dois piores. O Elorn, como o Delph, diz, bom, se calhar eu acho que vou ficar cá fora, junto com a naturação. O anão já tirou uma árvore. Entretanto, há um flan que vocês viram, um alfélfo, que vocês viram ao início dentro da taberna. Que têm gostado um dos cantos. E sorri para vocês. Diz-lhe olá. Felizberto, diz-me uma coisa. Dentro do estábul existem pessoas referidas ou assim? Feridas não, mas pode-se dizer que pode haver algumas com pouca higiene. Vou até a essas pessoas aí que vou começar a rezar para a minha deusa. Já está. Por favor, a taça com que estas senhoras arranjem um pedacinho de sabão. Vou sacar assim no meu colar. Mais útil seria prestidigitation ou qualquer coisa? Sei que eu vou... Eu vou-te mandar... Se não faz parte do clérigo. Do clérigo, sim. Exato. Nunca percebi. Então o clérigo não sabe limpar. Limpa com as mãos. Eu não limpo o quê? Eu te arrugio e vou ver se eu não limpo aquilo. Não. Não, senhora. Eu faço a... 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 Eu faço a poeira trementando com aquele... Fã do Arubaio, vou tentar sustituir as a pele. É isso, é isso. Os estábulos são este localzinho aqui assim. Pois, exato. Figa-se. O Elan vai dizer. Bom, eu se calhar vou ficar... Alguns num sítio alto. Para poder também observar a cidade e tentar... Perceber que há alguém que tente... Durante a noite fazer alguma coisa que não deva. Ok. Vais ficar aonde? É... Deixa-me lá ver. O que será o melhor sítio? Interessante, tu... Tu... Basicamente tens um plano a dizer-te... Olá e a chegar só para ti. Tu vais bazar e não lhe dizes nada. É isso? Um alface? Sei lá. O gajo chegou aqui de repente. Não disse nada... Tipo... O que é que você quer? Senhor... Você conhece... Vou-me virar para o tabuleiro. Você conhece este gajo? Conforme tu és... Tu és... Mal educado para ele... Ele... Com que... O sorriso dele... Aumenta. E o outro gajo não responde a dizer quem é que é este gajo? Ah... Este é o... É o meu... É o meu... O meu batedor, o Tove. Eu agora vou para... Ah... É com este senhor que nós temos que falar em relação aos hockey's. Pronto. Ah... Eu tenho que voltar para... Desculpa mas eu tenho que voltar para a minha... Pronto. Vá-se lá embora senhor. Muito obrigado pela estadia. Obrigado. Este é que é o miguito do... Do coisa... Do coisa da filha? Não... Isto é o batedor. Quer dizer... Não sei. Este é o batedor. Este é o batedor. E... Faço um aceno, né... Em resposta... Em resposta... Em resposta... A ele... E... Pergunto... É... Você tem... Um minuto... Para... 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 Para a gente poder conversar... O taberneiro... Desculpa... A gente sabe o nome do taberneiro... Eu não percebi... O nome do... Portanto taberneiro é... Pui... Espera... Espera... O que... Vais-te lembrar? Eu tenho aqui... Escreitadores... Num... Nos meus profissionais... Te chamas... Ragnar... Ré... Tu... Ah... Foi tarde... Ah... Eu... 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 Eu pergunto ao... Eu... 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 Eu pergunto ao... Eu... o seu nome para a gente? Não é possível? Estou ouvindo um bocadinho mal, desculpa. Perguntaste o que? Está ouvindo melhor agora? Diz, diz. Eu pergunto ao elfo Dov, você queria um minuto para a gente poder ter uma breve conversa? Nós ouvimos o seu nome através do tabernil Ragnar. Ah, o Ragnar gosta muito de falar a mais. Ele sorri. Ele pergunta, e vocês vêm de onde? É uma longa história. O que eu posso dizer para você é que boa parte da minha vida eu estive em Waterdeep, que é relativamente distante daqui. e viemos para cá com uma possível missão. E eu acredito que talvez essa missão tenha os mesmos interesses que você, segundo o que Ragnar reportou para a gente. Nós estamos aqui para ajudar a combater os orques. E, portanto, toda a informação que nos possa oferecer sobre quantos são, onde é que estão, quais são as táticas, onde é que, onde é que é o acabamento deles. Seriam bem-vindos. Ah, que bom que vocês vieram. Ele sorri. Ah, ele diz, infelizmente não sei muito acerca dos orques, pois, eles são tantos que eu nunca me consegui aproximar, mas acredito que seja uma horda gigantesca, e que alguns mais perdidos de vez em quando viram-se contra a nossa aldeia e atacam. E você sabe em que direção, quando eles terminam o ataque, em que direção eles seguem, eles retornam para os ermos, de repente uma direção possível de uma base deles. Eles têm retornado de várias direções. É muito difícil. Eles não seguem um caminho específico. No último ataque eles foram para que direção? Para que direção? Para o norte? Para o leste? Para o término do ataque? Eu não estive lá para ver. E não sabe de alguém que tenha estado? E ele sorri. É pá, eu estou a achar isto bem da estreia. E tu, como batedor, és um bocado inútil, não és? E rires-te muito. O Elog começa a pensar, What the hell is wrong with this guy? Eu quero fazer um insight até para perceber o que é que é que se passa na mente deste gajo. Sério. E se há alguma coisa com piada, trataste-te a rir para mim? Ela olha para ti e diz, Nada, não? Posso fazer um insight? Desculpe. Desculpe. E ri-se para ti. Posso fazer um insight ou não é o último? Sim, podes fazer um insight. Pode fazer um insight. Pode fazer um insight. Ele parece estar sóbrio ou está... Eu não percebo nada. Tu achas que ele sendo meio elfo era impossível mentir-te? Exato. Ah… Tipo… Bro… I'm for the sick. Going bad… What? Mas é preciso da verdade aí, É lá. Alguma coisa se partiu aí da casa do Bator. Do Swax. Hoje é final de campeonato. Ele diz que espera que vocês sejam bem sucedidos na vossa missão. E que quando vocês começarem a fazer, que é muito fácil julgar as pessoas quando ainda não fizeram nada. E que ele já vai trabalhar como batedor para o Ragnar há muito tempo. Mas já diz que...